Prosperidade divina que me abençoa em todas as áreas da minha vida, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Prosperidade divina que me abençoa em todas as áreas da minha vida, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Prosperidade divina que me abençoa em todas as áreas da minha vida, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Prosperidade divina que me abençoa em todas as áreas da minha vida, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Prosperidade divina que me abençoa em todas as áreas da minha vida, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Prosperidade divina que me abençoa em todas as áreas da minha vida, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Prosperidade divina que me abençoa em todas as áreas da minha vida, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Prosperidade divina que me abençoa em todas as áreas da minha vida, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Prosperidade divina que me abençoa em todas as áreas da minha vida, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Prosperidade divina que me abençoa em todas as áreas da minha vida, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Prosperidade divina que me abençoa em todas as áreas da minha vida, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Prosperidade divina que me abençoa em todas as áreas da minha vida, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Prosperidade divina que me abençoa em todas as áreas da minha vida, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Prosperidade divina que me abençoa em todas as áreas da minha vida, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Prosperidade divina que me abençoa em todas as áreas da minha vida, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Prosperidade divina que me abençoa em todas as áreas da minha vida, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Prosperidade divina que me abençoa em todas as áreas da minha vida, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Prosperidade divina que me abençoa em todas as áreas da minha vida, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Prosperidade divina que me abençoa em todas as áreas da minha vida, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Prosperidade divina que me abençoa em todas as áreas da minha vida, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Prosperidade divina que me abençoa em todas as áreas da minha vida, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Prosperidade divina que me abençoa em todas as áreas da minha vida, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Prosperidade divina que me abençoa em todas as áreas da minha vida, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Prosperidade divina que me abençoa em todas as áreas da minha vida, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Prosperidade divina que me abençoa em todas as áreas da minha vida, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Prosperidade divina que me abençoa em todas as áreas da minha vida, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Prosperidade divina que me abençoa em todas as áreas da minha vida, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Prosperidade divina que me abençoa em todas as áreas da minha vida, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Prosperidade divina que me abençoa em todas as áreas da minha vida, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Prosperidade divina que me abençoa em todas as áreas da minha vida, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Prosperidade divina que me abençoa em todas as áreas da minha vida, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Prosperidade divina que me abençoa em todas as áreas da minha vida, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Prosperidade divina que me abençoa em todas as áreas da minha vida, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Prosperidade divina que me abençoa em todas as áreas da minha vida, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Prosperidade divina que me abençoa em todas as áreas da minha vida, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Prosperidade divina que me abençoa em todas as áreas da minha vida, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Prosperidade divina que me abençoa em todas as áreas da minha vida, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Prosperidade divina que me abençoa em todas as áreas da minha vida, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Prosperidade divina que me abençoa em todas as áreas da minha vida, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Prosperidade divina que me abençoa em todas as áreas da minha vida, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Prosperidade divina que me abençoa em todas as áreas da minha vida, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Prosperidade divina que me abençoa em todas as áreas da minha vida, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Prosperidade divina que me abençoa em todas as áreas da minha vida, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Prosperidade divina que me abençoa em todas as áreas da minha vida, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Prosperidade divina que me abençoa em todas as áreas da minha vida, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Prosperidade divina que me abençoa em todas as áreas da minha vida, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Amém.